Gente, essa é uma das passagens que mais me arrepiam do Kierkegaard. E isso é assombroso, é uma coisa que a gente tem tanto potencial, a nossa racionalidade, a nossa mente é tão extraordinária, a gente é tão diferente das outras criaturas, por que a gente vai aproveitar 10% disso? E é assim que a maioria das pessoas vivem, não muito diferente dos animais.